O que é a engenharia clínica? Laudando, calibrando, fazendo a preventiva e a corretiva eventual. A Vitalmed é uma empresa que lida com isso. Essa marca que vocês adquiriram o equipamento é a Semos Drake. É uma fábrica 100% nacional, é de BH. E esse equipamento está em acordo com os americanos, os alemães e japoneses. Então ele é top, é um dos melhores do mundo. E muito mais barato porque é fabricado aqui no Brasil. A gente tem a representação dessa marca no estado de São Paulo em assistência técnica, não em vendas. Então esse equipamento na verdade não foi adquirido da comercial Vitalmed, foi adquirido terceiro. Mas pela assistência técnica quem tem que vir dar o treinamento é a gente. E a manutenção dela vai recair na gente também. Bom, o equipamento pessoal é muito simples de usar. São dois botõezinhos, porém, é legal que a gente consiga dar uma olhadinha no visorzinho dele aqui. Ouvir o que ele diz, o que ele nos orienta e recomenda. Eu acredito que onde vocês estejam aí, mais pra cima, não vai dar pra fazer isso. Fiquem à vontade se quiserem ficar. Mas, quanto mais perto estiver dele, melhor. Então, esse equipamento, ele é um desfibrilador automático. Na aquisição dele, vem um CD de instalação e um manual de instruções. Tá tudo aqui. O que precisar saber, o que eu vou falar e muito mais do equipamento, tá tudo nesse CDzinho. Legal seria instalar numa rede e deixar pra acesso de todo mundo. Acesso livre. Vem junto dele a pá de choque, então. No caso de vocês, veio já uma infantil, normalmente vem só adulto. Que é o acessório que a gente vai conectar o equipamento ao paciente. Vou demonstrar o uso dela mais pra frente, mas só pra dizer os acessórios que acompanham. Uma fonte de alimentação. Essa fonte é inteligente, né? Por assim dizer. Então, não precisa em momento nenhum, nunca, jamais, tirar da rede elétrica. Tem que deixar na rede elétrica sempre. Porque ele vai estar desligando quando atingir o máximo da bateria. E quando cair pra 95%, ela liga de novo e mantém nesse nível. Se cair disso, nada garante que quando eu precisar do equipamento, eu vou chegar no paciente e ele vai dar um choque. Estando acima disso, ele pode entregar até 200. Tem duas luzinhas aqui, uma verde e uma azul. Que a verde vai estar acesa quando o equipamento estiver sendo alimentado pela rede elétrica. Quando o azul acender, ele está com a carga cheia, full. Mas não desliga. Deixe lá que ele vai fazer o trabalho dele. Nessa caixinha tem proteção contra variação de rede elétrica, tipo relâmpago, queda de energia. Ele protege. Então, não se preocupe que não vai queimar. E vem junto aqui também, pessoal, esse documento aqui que é muito importante. Pra gente entender, é o certificado de garantia e tem um número de série aqui embaixo. Esse número aqui quer dizer, tem um 8, quer dizer que é um 10, um desfibrilador. Se fosse um 9, seria um cardioversor. Isso aqui é a sistemática da fábrica. Aí, 1507. Quer dizer que foi adquirido em julho de 2015. A garantia dele é até julho de 2016. Está coberto por esse documento até essa data. Os outros quatro números são realmente o número de série. A partir de julho de 2016, então, esse documento não tem mais validade. E que precisa ser feito. Pra que o equipamento possa ser usado. Ser enviado pra uma engenharia clínica. Ser feita a calibração por um engenheiro clínico. Esse equipamento é ligado num simulador, num paciente eletrônico. E vai simular todos os choques de 1 a 200 joules. Com margem de erro pra mais e pra menos. E o engenheiro vai assinar esse laudo dizendo. Pode usar o equipamento, eu garanto. Com a posse desse documento, deve-se usar. Porque se não usar o equipamento, é omissão de socorro. Sem esse documento, não use. Porque o usuário, o operante ali, vai responder pro processo crime. Não a entidade. Quem usou. Tomou a frente de usar, sem estar liberado pela entidade. Esse documento, eu acho interessante que fique disponível ali, junto do equipamento. Pra que quem correr lá pra pegar, saiba se ele está apto ao uso ou não. Se não tiver, a pessoa não vai saber, usa e está descalibrado. Aí é problema. Então, esses são os acessórios que acompanham. Essa manutenção preventiva é anual? Anual. Anual custo? 300 reais, mais ou menos. Dependendo da durabilidade que a bateria vai oferecer. Se ela for durar mais 6 meses. O engenheiro vai recomendar a troca, porque não vai assinar um laudo de um ano com uma bateria que vai durar 6. Então, pode ser incluída a troca da bateria também, vai pra uns 500 reais. Então, vamos falar do equipamento. Esse aqui, então, é o DEA, desfibrilador externo automático. Por que que ele é automático? Justamente porque ele está pré-calibrado por um engenheiro clínico. Ou seja, ele vai fazer a avaliação do quadro do paciente sozinho. Nós não vamos precisar fazer nada. Além de ligar o equipamento. Antes disso, né? Pedir o socorro. Alguém passou mal ali, a gente imediatamente chama o socorro adequado e corre pro equipamento. Chegamos no equipamento, pegamos a pá e os acessórios que estiverem lá. Gilete pra tricotomia, tesourinha, toalha pra secar o corpo, sudorese, água, o que for. E chegamos junto do paciente e a gente abre a pá. Essa é igual de vocês, tá aberta. Então, eu posso mostrar. Aqui na pá de vocês tem uma ampulheta e junto dela uma data, que é a validade dessa pá. No caso de vocês aqui, ó, ela tá pra janeiro de 2018. Ela vale até janeiro de 2018. Desde que esteja hermeticamente fechada. Abriu, perdeu. Por quê? Nessa pá, como eu vou mostrar aqui pra vocês, tem um gel, que é uma cola. Então, na hora que a gente abrir, vai ficar desse tamanho. O equipamento aqui, com o paciente, a gente na outra ponta, bem distante. Essa cola que tem aqui, ela tem uma propriedade única de transferir a corrente elétrica pro paciente. Sem deixar da faísca. Então, quando eu abri o envelope, essa cola começou a deteriorar. Se eu usar uma vez e usar em outro, imediatamente, já vai queimar o outro. Porque ela já perde essa propriedade. E é uma cola que ninguém consegue copiar. Então, é uma pá importada. Porque no Brasil ninguém copiou essa cola ainda. Estão tentando. E, então, por isso do preço desse acessório aqui. Trezentos reais. Mas o cuidado é esse, então, com essa validade da pá. Fechado e dentro da validade da ampulheta. Bom, então a gente se deparou com alguém passando mal ali. A gente é leigo. Não sabe o que está tendo a pessoa. Se é engasgadura, se é um mal efetivo. O que que é? Desmaio. Chamamos o socorro. Corremos para o equipamento. Pega o equipamento. É muito levinho, fácil de transportar. Abriu a pá. Vai se deparar com isso. Conecta a pá no equipamento. Cor com cor. Não tem segredo nenhum aqui. Conectou. A gente vai ficar a essa distância do paciente. A gente tira o plástico do adesivo e cola o paciente. Lado direito do peito. Lado esquerdo do tórax. Deu para entender bem, gente? R.A.L.L. Em adulto. Criança. A pá é essa amarelinha aqui que eu mostrei a validade de vocês. Ela é um pouco menor. Ocupa menos área no tórax da criança. Criança é considerada abaixo de 8 anos. E qual o diferencial dessa pá para aquela, além do tamanho? Nesta pá infantil, ela tem um sensor. Que a hora que eu conectar aqui ao equipamento, ela vai avisar o equipamento que eu vou tratar uma criança. Então ela vai reduzir a carga do equipamento a 50 joules. No adulto, a carga é de 200 joules. Então se eu pegar uma criança com uma pá adulto, ele vai dar o choque de 200 joules. E o contrário, um adulto vai receber um choque de 50, pode não reverter o quadro porque ele precisava de 200. Então feito isso, gente, o socorro está vindo. A gente vai se deparar ali, não sabendo se homem ou mulher. Homem, muito pelo, tricotomia. Tem que fazer. Porque a hora que a gente colar essa pá, se ficar ar no meio, seja pelo motivo que for líquido ou pelo, o que for, tecido, vai ficar vão, espaço. A hora que for dar o choque, vai dar faísca. Vai dar perda de eficiência do equipamento e vai machucar o paciente, vai queimar ele. Então ele poderia precisar de um choque de 200, não sabendo se vai entregar 100, 150. Não reverteu o quadro e machucou o paciente ainda. Se for mulher, a gente, com todo o respeito, obviamente, corta a roupa íntima se precisar. Ou cola um pouco acima do sutiã e aqui abaixo. Não tem necessidade de cortar. Se precisar cortar, for uma roupa maior, um adereço, alguma coisa assim. Mesma posição. Não precisa se preocupar com relógio, corrente, brinco, nada. Ele é tudo aterrado no paciente. Não vai dar problema nenhum. Feito isso, então, a gente liga o equipamento. No caso de vocês, eu vou ligar para vocês verem o porquê do eu trazer o meu. Esse equipamento, então, como eu havia dito, é automático. Ele vai ficar pedindo, então, para que a gente coloque a pá no paciente. Porque a hora que a gente colocar, ele vai pegar o ECG, o eletrocardiograma da pessoa e aí sim vai analisar. Se a gente não colocar, ele vai ficar pedindo até a gente colocar. Então, eu vou ligar aqui para vocês verem como é um real. E o volume, para se familiarizar, né? Pronto para uso. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Fique calmo. Peça ajuda. Não vai além disso. Vai ficar nisso até colocar o eletrodo no tórax do paciente. Colocou, ele vai pegar o eletrocardiograma e vai evoluir. Então, pessoal, fique à vontade para a pergunta, tá? Não deixa passar o tempo que a gente acaba esquecendo e não pergunta mais. Existem cinco situações em que esse equipamento aqui vai nos ajudar o paciente. Eu vou demonstrar, sim, com essas situações aqui. É muito rápido, tranquilo. E fique à vontade para perguntas. Então, a gente se deparou ali com o paciente. Não sabemos o mal dele. Conectamos as pássaros ao paciente. Liga o equipamento. No primeiro caso aqui, gente, é uma engasgadura simples. Ele não vai pedir o tratamento. Pronto para uso. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Colamos, então. Seguimos o procedimento. É. Afaste-se do paciente. Pediu para se afastar porque ele vai analisar o exegido do paciente. Aqui, pessoal, está sendo mostrado no monitorzinho uma curva pletismográfica e uma frequência cardíaca. Pegou 80 de frequência. Excelente. Não vai... Tratamento não indicado. Realize a RCP por 2 minutos. Então, ele não recomendou o tratamento por causa da frequência estar excelente. É algum outro mal que o paciente tem. Desmaiou ou engasgadura. Porém, ele recomenda a massagem cardíaca. E nisso o socorro está vindo. O socorro vai chegar. Em 2 minutos, ele vai fazer uma nova avaliação do quadro do elétrico do paciente e vai recomendar um choque ou não. e a gente ali de suporte no paciente. Essa é a primeira situação, então. Vou mostrar a segunda situação aqui para vocês. É que o socorro, então, se por acaso eu colocar não sei qual é o motivo do mal-estar do paciente e me diz que está com 80 batimentos por minuto, eu não vou fazer a massagem cardíaca. Não é para fazer. Recomenda a mulher para fazer. Não é para fazer. Exatamente. Parabéns. O paciente está desmaiado, caído lá e sem respiração. Por isso que você está louvo. É, não sabemos o que ele tem. Por isso que a gente vai usar o exame. A maior importância é ele avaliar a respiração hoje. É. Como é que avalia a respiração. Se estiver respirando, você não vai for. Se não tiver respiração agônica, que é um termo que eu vou explicar para você depois, aí vai ter que fazer e colocar. É, isso que o professor colocou é muito bem colocado. Por quê? Ele está com uma frequência normal, o paciente. Se a gente massagear, vai tirar ele da frequência. Então, não podemos. Mas esse é um erro que é universal em desfibrilador automático. Quem regulamenta e permite ou não esse tipo de alteração é a American Heart Association. E eles não alteram. Já foi pedida várias vezes, não só pela CEMOS, por outras do mundo. E eles não alteram. Ninguém sabe por quê, mas é um erro do equipamento. Não desses, né? De todo dera. Na segunda situação aqui, então, pessoal. Mesma coisa. Corremos para o equipamento como se nada tivesse acontecido na primeira. Pega o equipamento, chega no paciente, tricotomia, corta a roupa que precisar, seca o corpo, cola as pás ao paciente. Já chamamos socorro. Pois não? Tem. Pode se aproximar se quiser. Ele é simples de ver. Tirou a cola. Ah, entendi. Tem. R, A e L, L. Está em inglês, né? Tem. Tem. Mas pegou, dá para identificar imediatamente. Então, colocamos a pá no paciente e a gente vai para o equipamento ver o que ele recomenda. Pronto para uso. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Adulto, então, né? Infantil. Afaste-se do paciente. Analisando. Pegou um ataque cardíaco sem pulso. Tratamento indicado. Afaste-se do paciente. Pressione o botão de tratamento. Ó, pessoal, então, ele pegou uma frequência de 180 e é um ataque cardíaco sem pulso. Então, ele recomenda o choque. Essa é uma das duas situações em que ele dá o tratamento. Pressione o botão de tratamento. Porém, se eu estiver passando mal e desmaiar, o paciente vai morrer. Porque eu preciso apertar o botão ali, senão ele não dá o choque. Pressione o botão de tratamento. E fica nessa. Então, a hora que eu apertar o botão de tratamento, ele dá o choque. Tratamento realizado. Realize a RCP por dois minutos. Deu choque. É uma tecnologia de 200 joules bifásicos. 97% das ocasiões vai ter resolvido no primeiro choque o mal. Pede a massagem. Massagem até o socorro chegar. E vamos esperar dois minutos que ele vai fazer uma nova leitura. Se vai pedir outro choque ou só RCP. Pois não? E tem que ser tomar choque? Se vai fazer o erro? Não tem. Depois que ele deu o choque, não tem perigo. Por quê? Ele não está carregado. Não está pronto para dar o choque. E ele precisa que seja apertado para dar o choque. Entendeu? Quando afasta do paciente, fizer aquele barulhão, afasta porque ele vai dar choque. Aí é bravo, é forte. Quantos volts? 3 mil volts aproximadamente. 200 joules. Joules é difícil de medir, né? Porque é energia de trabalho. Mas é aproximadamente isso. Bem. Ó pessoal, deixa eu fazer uma observação aqui. Nada disso que eu estou fazendo nesse equipamento, tem que fazer no de vocês. É ligar uma vez. Ele vai detectar qual das cinco situações o paciente está. E a gente vai observar. Massagem ou choque. Só isso. Eu tenho que fazer isso no meu, porque ele é um treininho. Eu tenho que estar mostrando as situações. E outra coisa que eu vou dizer é que a gente aqui fica até no marasmo, né? Esperando o comando dela. Porque parece demorado, mas não é. Isso aqui é pensado para uma situação de estresse. Imagine um leigo socorrendo um paciente ali. Ele não sabe o que fazer e tem que ouvir o que ela fala. Ele fala, fala pausadamente. Dá tempo da pessoa tomar a ação, fazer o que ela pediu, aí vem outro comando. Para dar tempo de fazer, a gente não tem que desligar o equipamento, perder mais um minuto. E uma fibrilação ventricular, em dez minutos ela evolui para uma sistolia, que é uma parada cardíaca. Não tem o que fazer, vai morrer. E por minuto que a gente demorar para o tratamento é dez por cento, onze por cento de chances, menos. Em cinco minutos, sequela permanente no paciente. Então tem que ser rápido para trabalhar. Uma observação é que na taquicardia, esse mal que foi corrigido agora aqui, existem medicamentos que corrigem isso. A gente não sabe qual é. Então a gente usa o equipamento. Porém o médico, na hora que chegar, ele vai detectar o mal e ele vai medicar o paciente ou não. A fibrilação ventricular não existe remédio, só choque. Por isso que ele chama desfibrilador. Não existe outro tratamento no seu choque. E nós não sabemos qual mal está cometendo a pessoa. Corre para o equipamento, pega e liga. Vamos ver uma terceira situação aqui, gente. Pronto para uso. Corremos. Tricotomia. Corte de roupa. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Colamos então. Afaste-se do paciente. Analisando. Pegou aqui uma brade cardíaca. Tratamento indicado. Uma brade cardíaca. Ele também recomenda o tratamento. Pressione o botão de tratamento. Muitos barulhos. Assustou. Vem e choque. Tratamento realizado. Realize a RCP por dois minutos. Reverteu o quadro, provavelmente. Massagem cardíaca por dois minutos. E o socorro está vindo para tomar conta da situação. Quanto mais rápido, melhor então. Alguma pergunta? Pois é. Faz, em dois minutos. Cada dois minutos ele faz o diagnóstico nulo. Ininterruptamente. Por tempo infinito. Sim. R-A-L-L. Da criança. R-A-L-L. É. É um de frente para o outro. Um de todo. De frente para o outro. Não parece? Deixa eu virar aqui por causa do fio. É, se der mais para o lado direito. É. De modo que o choque... Pois não. Se eu entender, se eu der uma conclusão. Foi o N.A. A gente vai acontecer como foi? Não, na verdade ele vai dar o choque também. Vai fazer o tratamento, o choque vai correr o contrário. Mas, em uma fibrilação, deu o choque, trabalho. Trabalho. E a medicamento fica na pessoa, então, se vão chegar? Sim. Mas é um caso ligado? Desculpa, eu não entendi. No caso, primeiro, primeiro, se você não está ligado? Sim, porque nós não sabemos que a criança está engasgada. A gente não sabe. Pegou a frequência de 80. Mas o que a criança tem, ou adulto também, nós não sabemos. Então, deixa ligado. Porque, eventualmente, entra em uma fibrilação por falta de oxigenação. Ele vai pedir o choque, tratamento, até o socorro chegar e analisar o quadro. Se não, não dá choque. Antes daquele barulhão, não está carregado. Não dá choque. Ela vai acertar, ela vai acertar o choque, certo? Não vai dar nada. Ele tem um capacitor. Então, a bateria carrega esse capacitor e deixa pronto para jogar de uma vez o paciente. Porque a bateria, se fosse direto dela, ia jogar devagar. Não faz nada. Carrega e joga de uma vez. Se ele não estiver carregado, não vai ter feito aquele barulho, nem vai recomendar o choque. Você pode encostar no paciente, sem problema. Não tem risco de choque e não tire a palma do paciente nunca. Nem para massagear, por quê? Porque daquilo que eu falei no início. Tirou, perdeu a cola. Voltou, não cola mais direito. Queima. Entendeu? Vou mostrar uma quarta situação aqui. É uma fibrilação. Essa... É a mais comum. É. Essa, eu gostaria que vocês vissem aqui de perto no equipamento, como fica a frequência cardíaca. Mas, ele vai estar gravando aqui. Pronto para uso. E depois vocês podem ver no vídeo. Se ergueu o equipamento, não dá para fazer. É pequeno. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Colocamos, então, daquele modo a pá. Estava analisando o quadro. Parece demorado, gente. Mas, no estresse, não é. Apaste-se do paciente. Pegou uma curva aqui totalmente irregular. A frequência é assim, ó. Vai de 300, cai para 30, volta para 200. O coração não está batendo. Ele está tremendo. O eletro não consegue nem ler. Tratamento indicado. Afaste-se do paciente. Carregou o capacitor. Pressione o botão de tratamento. A gente vem aqui. Choque. Tratamento realizado. Realize a RTP por 2 minutos. Estabilizou a frequência. Massagem cardíaca até o socorro chegar. Está aqui? Está ligado para ele. Vou mostrar isso depois. Bem lembrado. Olha uma observação aqui do amigo, porque eu nem pensei em mostrar. São dois botões no equipamento. Liga e tratamento. Onde tem um raiozinho é o choque. O verdinho do meio, para ligar o equipamento. Liga e desliga. O tratamento é aqui. Não tem segredo. E essa frequência cardíaca vai sempre aparecer? Sempre. Sempre. Em todos os quadros. E tem uma quinta situação aqui, pessoal. Que cada um avalia o quadro de uma maneira. A pessoa cai e de repente a gente vai medir pulso ali. Está sem pulso. Está sem respiração. Ou foi a óbito. Não posso dar óbito para ninguém. Eu sou médico. Então, se fosse comigo, eu gostaria que alguém ligasse o equipamento em mim. Porque pode me salvar. Mas vou ligar. Não tem frequência. Como é que faz? Não tem frequência. Então, vou mostrar aqui como o equipamento procede para a gente tentar salvar uma vida. Pronto para uso. Ligamos então. Chamamos socorro. Corremos. Tricotomia. Coloque os eletrodos no tórax. Colocamos o eletrodo tranquilamente. Afaste-se do paciente. Analisando. Isso é o caso da cintura, viu? Perto. Exatamente. Aqui ele já fez a análise de ECG. Não pegou nada. Na verdade, ele está aqui com uma curva reta. Tratamento não indicado. Exatamente. Realize a RCP por dois minutos. Tratamento não indicado. Por quê? Ele não pegou a frequência. Ele não sabe o que está tendo ao paciente. Mas ele recomenda a RCP. Quando a gente fizer a massagem cardíaca, as pás vão estar conectadas ao paciente. No que massageou, comprimiu o coração, ele bateu uma vez, duas, gerou uma corrente elétrica. Na hora que gerar essa corrente, o equipamento imediatamente identifica e manda o choque. Nisso a gente pode reverter uma parada. Mas antes de dar o choque, ele vai carregar e tudo mais. O procedimento é... É, exatamente. Não vai do nada. A gente vai fazer. Entendeu? Então, ele pode corrigir uma parada cardíaca. Essa então, pessoal, são as cinco situações que o desfibrilador automático nos ajuda. Então, a gente pode usar o equipamento. Na verdade, não pode. Deve, né? Porque quando você tem acesso a um DER, você tem a responsabilidade de uma vida e a obrigação por lei de usar. Se não usar, é omissão de socorro. Se o equipamento estiver com a gente, sem laudo, esconde o equipamento. Porque é melhor que achem que a gente não tenha, do que saber que tem e não usou. Vai sair em jornal e tudo mais. Então, mantém o equipamento calibrado. E essa questão dele ser automático, então, que a gente não vai decidir, nem definir valor de choque. Porque, na verdade, ele dá choque de 1 a 200 joules. Mas nós sabemos quanto ele está dando. Ele pode estar dando 100. Ele analisou o quadro. E ele vai dar 200, de repente, ou 80, ou 100. Essa determinação, quem toma, é médico só. Você está lá, pode ver em filme. A gente vê a pessoa no cardioversor ali. Ele fala 100, 120, carrega. Ele que definiu isso. E óbito, só médico dá. Então, a gente não abandonar o paciente nunca. Mesmo que fique ali na RCP. Não está pegando frequência cardíaca. Não está. Mas a gente não pode abandonar. Porque a gente não pode determinar óbito. E eu acredito que ninguém gostaria de ser abandonado ali. Eu não gostaria. Então, é isso aí, pessoal. Funcionamento bem simples. A gente pode apertar duas vezes no choque? A gente achou que funcionou, vai lá e... Não, mas o senhor vai ver que funcionou. O paciente pula meio metro do chão. Pode apertar, mas ele não vai dar o choque porque não está carregado. A cada dois minutos, ele avalia o quadro do elétrico da pessoa. Aí ele vai recomendar RCP ou choque. Mas isso no intervalo de dois minutos. Eu dei o choque. Ele vai esperar dois minutos para avaliar. Partiu dos dois minutos, é um procedimento novo. Então, sempre eu estou com um procedimento novo. Ou RCP ou choque. É sempre novo. Então, a cada dois minutos, é choque, é choque, é choque, é choque até... Tem que queimar tudo, mas... Tem problema, não pode. Tem que tirar, trazer para o ambiente seco, secar o corpo, tirar de poça d'água, tirar de maca metálica. Não encostar no paciente porque o acordado vai sofrer 3 mil volts. O paciente é aterrado pelas pás. Então, ela aterra o tratamento, ele não vai sofrer dano. Agora, quem está encostado ali, está aterrado no chão. É pancada de marreta. É verdade. Então, seco. Pode ser no chão, mas seco. Não encostar jamais no paciente. Maca metálica, ficar longe. É isso aí, pessoal. Mas depois não. O aparelho não faz a leitura se estiver fazendo a RCP. Ele pega para parar também, não pega? Não. Enquanto você está fazendo a massagem, ele está em uma contagem regressiva de dois minutos. Ali ele já está analisando o quadro. Ele continua? Continua. Todos eles fazem isso? Todos. Todos. Ele não para em momento nenhum. Não pode parar. Ele vai falar analisando de novo? Ele vai falar em dois minutos. Analisando. analisando para imediatamente. Ele pode carregar para um shopping e a gente deixa ele definir. Por quê? Eu entendi essa pergunta agora. Quando você for do massagear. Eu posso confundir o equipamento. Analisando para. Correto. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Talvez eu tenha uma observação. Oi? O equipamento ele veio com uma barra de cada tipo. Eu de vocês veio com duas. Eu de vocês veio com duas. É interessante ter sempre mais errado. Nunca sabe quando ele vai ser utilizado ou não. Uma outra observação. Como se trata de pessoas leigas. Sim. Que elas estão utilizando. Muitas vezes tem gente que não tem. Que não vai conseguir analisar ali. Se a pessoa está tendo uma respiração ou não. Sim. Se ela está tendo um chum ou não. Sim. Muitas vezes talvez a paz seja utilizada. E não precisaria. Talvez seria interessante. Como a sugestão é. Ter um oxímetro de pulso. Talvez. Que é uma coisa assim. A mágica da pessoa colocar no dedo. Não sei. Seria. Essa é um sábado analisar. Ou. São. Imagina o que ela vai entender. O oxímetro de pulso. Muita gente utiliza um chavar. E na verdade. Se você. Dentro da foto. Quem sabe. A proposta é a seguinte. A proposta é esse módulo. Se quiser aprender. É. Como é que avalia a respiração. É a coisa mais simples do mundo. E a principal recomendação hoje. É. De todos os guidelines do mundo inteiro. É de você avaliar rapidamente. Com precisão. A respiração. Se basta encostar seu ouvido próximo de boca a nariz. Colocar a mão no peito e ver excursão torácica. Pra ter respiração ou não. Esqueça pulso. E se você der o oxímetro de pulso. Esqueça pulso. Esse pulso não consegue pegar. É. Uma situação como essa. Tá. E se você der o oxímetro. Não tá respirando. Não com respiração agônica. Também tem vídeo pra isso. O Chico mostra pra você. Um vídeo. O que é respiração agônica. Muito bem feita. A traumatização. Pra vocês entenderem. Porque se não. A pessoa vai engasgar. A grava da choque. A pessoa tá com hipogluenceria. A grava da choque. Claro que é a mesma coisa. Não. Tem que avaliar inconsciência. E numa posição cardíaca grave. Que o elétrico vai avaliar. Vai chocar ou não vai chocar. Até porque. Complementando. Correto que o professor disse. O oxímetro de pulso não é pra lei. Ninguém sabe definir ali. Quem não tem contato. Que é SPO2. Ninguém sabe. E tem ambientes. Ou. Cor da teça. Que o equipamento não pega. Você liga o sensor ali. Ele não consegue. Esmalte. Não pega. E aí você vai ficar. Vendido ao oxímetro. Não vai. Então o equipamento é bem. Completinho assim. Dúvidas. Fica à vontade gente. A gente às vezes acha que a pergunta é boba. Não é não. Queria deixar o de vocês ligado. Tá. Deixar o de vocês ligado. É mais óbvio né. Pode ser. Só que ele fica falando até. É. Liga essa pausada dele. Essa pausada você vai deixar pra gente? Não. Não posso. Não. Temos duas. Tem duas de criança. E duas adultos. Ah. Vieram duas. Não. Abriu, perdeu. Mas isso aqui é comprado. Não vem como acessório. Vem uma como acessório. Então confesso. Não resolve. Tem validade. Então conforme você usa se compra. Vai ter um monte aí em casa. Ó pessoal. O equipamento tá ligado aqui então. Quem quiser ver a... Pois não. Tá carregado. Tá carregado. Não até porque ele não funciona na tomada. Já pra isso mesmo. Entendeu? Ele não funciona. Se você ligar o carregador nele na tomada, ele não funciona. Você tem que desligar. Vocês querem dar uma olhadinha aqui, por favor, gente? Isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. مر